Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Vamos lá, entrevista com o Jacaré, pergunta de João Luiz. Com o Bahia oscilando muito em seu desempenho, o que dizer ao torcedor que vai à arena nessa sexta para o jogo contra o Ituano? Primeiramente, pedir que eles compareçam para apoiar a gente, que a gente precisa muito desse apoio. E sobre a oscilação, não acho que a gente está oscilando. Futebol, todo mundo sabe que uma partida vai ganhar, a outra pode perder, pode empatar. Mas eu não acho que a gente está oscilando desde o começo da Série B, que a gente se mantém no G4. Eu acho que a gente está fazendo uma campanha muito boa para manter o time lá em cima, para brigar pelo acesso. E só convidar a torcida mesmo para apoiar a gente, que a gente vai precisar muito deles. Pergunta de Miranda. Jacaré, depois do tropeço diante do Sampaio Corrêa, o Bahia já tem mais um desafio na Fonte Nova Sexta. Caso você seja titular nesse jogo, você se sente 100% fisicamente para ajudar o Bahia a ganhar mais um em casa? Eu acho que desde quando eu cheguei aqui que eu me sinto 100% para ajudar a equipe. Independente que seja entrando em titular ou entrando no decorrer da partida. Sempre eu vou dar meu máximo para que a gente possa sair com triunfo. E isso aí vai depender da opção do treinador. Ele que vai escolher quem vai entrar de início e quem vai entrar no decorrer da partida. Mas sempre que ele me escolher, eu vou dar meu máximo lá dentro de campo. Pergunta de Reginaldo Lima. Jacaré, o adversário dessa sexta, goleou o esporte na rodada passada. Como o Bahia deve jogar para não ser surpreendido e sair da Fonte Nova com os três pontos? Eu acho que a gente tem que jogar como a gente vem jogando dentro de casa, comandando o jogo, digitando o ritmo de jogo. E isso a nossa equipe está fazendo muito bem dentro de casa. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai sair dentro de campo com os três pontos. Pergunta de Rafael Gordilho. O Ituano vem numa boa sequência na Série B e chegará motivado para enfrentar o Bahia a sexta. Como se aproveitar dessa situação ao nosso favor para vencer o jogo e continuarmos no caminho do acesso? Eu acho que os caras vêm fazendo uma boa sequência de jogos, mas a gente tem que manter a postura. E eu acho que a principal peça para a gente sair dentro de campo com o triunfo, eu acho que vai ser nosso torcedor. O apoio deles vai contar muito. Lucas César. Jacaré, por que o Bahia oscila tanto de um jogo para o outro? O que fazer para manter a regularidade da equipe nas partidas? A gente vem oscilando mais por conta do calendário, o jogo em cima de jogo, todo mundo sabe a sequência. É um pouco cansativo, mas a gente não tem que estar aqui dando desculpa. A gente tem que entrar dentro de campo para sair com os três pontos todos os jogos. Mas infelizmente tem momentos que isso não acontece. Mas a gente está focado, está com os pés no chão para manter a equipe lá em cima na tabela. Penúltima pergunta de Gabriel Gomes, o Ituano faz uma campanha de recuperação e já tem a segunda maior sequência invicta da Série B. O que esperar desse jogo de amanhã? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, tanto em casa como fora. A gente sabe que as equipes da Série B são uma equipe bem competitiva. A gente sabe que vai ser um jogo com várias dificuldades, mas a gente tem que dar o máximo deste campo. Última pergunta de Pititinga e Marinho Júnior. Jacaré, você tem entrado bem nos últimos jogos. Tem algo a mais para fazer para ser titular nesse momento do Bahia? E o que está faltando para você se firmar? Cara, como eu já falei aqui, sempre eu dou o meu máximo dentro de campo. Eu estou esperando a minha oportunidade de começar o jogo. E eu tenho certeza que quando essa oportunidade aparecer, eu vou agarrar ela da melhor forma possível. E eu tenho certeza que eu vou agarrar ela da melhor forma possível.